Lançou um evento novo aqui no Block May Go Basicamente tá te dando runa de graça Cara, simples e fácil, tem que ficar 30 minutos online Login diário, logar todo dia no jogo Fazer 5 kills e gastar 10 chaves Todo dia isso aqui, você vai juntar ponto E que esse post pode trocar por runa até level 3 Mano, tem runa aqui, ó, forte, né? HP forte, level 3, cara Então, mano, é muito legal isso aqui, já tem uns 100 isso aqui Então, tipo assim, dá pra você conseguir umas runas bem legais A runa em si desse evento aqui, que chama Floresta Esmeralda É focada, literalmente, cara, no HP forte, né? Que é o HP com mais e tudo mais, do Lugui Bros Então, mano, dá um like se você curtiu esse evento Espero que, sei lá, né, velho? Ela traz o evento aí com HP Sugas, não sei, né? Ia ser muito massa Mas um pouco difícil, né, cara? Bom, basicamente eu tenho aqui, então, 100 pontos já Eu não quero essas runas porque pra mim, na minha conta agora Não é útil, galera, porque eu uso proteger level 3 Então, pra mim, não compensa Mas pra quem tá começando agora e não tem tanta runa Esse evento é muito útil Cara, runa de graça, velho Então, pega, né? Literalmente Porque tem runa aqui de level 3 Então, é runa top da balada Mas, cara, aproveitando que eu tô bem, né, com as minhas runas e tal Tô feliz, tô resolvido Então, eu vou vir aqui ver o que eu preciso, velho Eu preciso de fogo Então, eu vou vir aqui e vou comprar isso aqui, né? Vou resgatar e fechou Consegui 3 dias aqui do fogo E, ó, se eu ficar 30 minutos online, eu ganho mais 100 Se eu matar 5, eu ganho mais 100 Então, eu consigo vir aqui e pegar mais essas coisinhas Essas propriedades aqui pra mim Cara, bem legal o evento, bem top, bem diferente Dá muito like se você curtiu essa ideia deles da runa de graça pra vocês, cara Achei muito massa Participem do evento, tamo junto Vamos jogar um Bad Wars agora aqui com o meu fogo que eu peguei desse evento Então, let's go Ok, galera, nesse aqui a partida Cara, muito legal esse evento, curti muito mesmo Tipo, é bem útil, cara É bem útil mesmo pra você que, tipo, não tem tanta runa, né? Pra quem tá começando e tudo mais É top esse evento, tá ligado? Bom, cara, é isso Participem do evento aí, mano Pra vocês conseguirem pegar essa runa e tudo mais É uma runa level 3, né, cara? Querendo ou não, é bem top E também fora isso E tem outras runas ali de HP forte, né, cara? Então, tipo, dá pra você ficar mais forte ainda, literalmente, velho Vamos ganhar essa parada aqui Nossa, tô completamente sem privilégios algum, velho Assim, na sorte essa parada pra mim, cara Juro Tá, deixa eu sentar um pouco de Obsidian Sei que a galera aqui não gosta muito Mas é isso Ostentação de Obsidian Pera aí, deixa eu vir aqui Aqui Boa, matei aqui Fechou Beleza Ó, tem outro aqui E aí, amigão Falou, falou, falou Beleza, outro aqui Ah, mano, é facinho levar os times, né, velho Sou muito bom já nesse jogo, cara Tá, deixa eu vir aqui Falou Boa Ai, ai, ai Ai, tô caindo aqui, velho Ah, ô, volta aqui, cara Pelo amor de Deus, o que é isso, velho Não Não cai no void, não Boa Fechou, galera Conseguimos aqui levar o time do Yellow inteirinho, velho Foi, tipo assim, fácil demais, né Não me deram muito trabalho, graças a Deus, tá Boa, deixa eu vir aqui, 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 aqui Fazer uns itens melhorzinhos aqui pra nós aqui e tudo mais Cara, a maçã, infelizmente, ainda não tá funcionando Ah, eu reportei pro Block Mangle já isso, tá, galera Tipo, pra quem joga no PC Tá ligado que a maçã não tá funcionando Cara, alguém me jogou espada no lobby, né Antes de começar o jogo, eu tô com uma espada bem top Legal, obrigado quem fez isso, cara Vocês são top da balada, velho Ah, correu de mim Maldito, maldito, correu de mim, velho E galera, lembrando vocês, mano Vocês querem ter G-Cube de graça Eu tenho uma dica super importante Tem um aplicativo chamado Kawaii Que é o segundo link da descrição Você clica no segundo link da descrição Com o seu celular Faz o download do aplicativo Cria sua conta e pronto Você vai começar a ganhar dinheiro Você consegue fazer Pix, transferência Seja o que for Pra você ganhar mais dinheiro no aplicativo Literalmente você ver vídeo todo dia Durante 4 minutos por 10 dias Calma que eu tô infeliz aqui Me batendo aqui Ó, você tá atrapalhando a minha explicação, meu amigo Ele vai me matar ainda Ah, não matou não Então, galera É basicamente isso, cara Se você não tem entendido nada Que é o Kawaii Eu vou te explicar agora Feito isso Você vem aqui na descrição do vídeo Clica nesse link aqui Ele vai te levar pra essa página, tá Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante Depois disso De clicar no botão Ele vai te levar pra essa página Você vai baixar o aplicativo Instalar o aplicativo E criar sua conta no aplicativo Feito isso, pronto Só correr pro abraço Começar a ganhar dinheiro com o Kawaii, cara Vamos embora É muito Tá, vamos pra Azul Porque o Azul começou uma briga, cara Que eu tava quieto Eu tava explicando o meu Kawaiizinho Tá ligado? E o cara veio, tipo, mano Querer briga comigo, véi Ô, o que que é isso, mano? Você tá achando que você tá onde? Você tá achando que você tá Você tá vendo aonde, ô Perigoso Hein? É o perigoso Pelo amor de Deus, hein, cara Respeita eu, velho Boa, vamos que vamos Tá, ele aqui de novo, ó Dura que ele aguenta, né Ele tanca bem esse cara Tá, te vim aqui É, pena que a sua cama não tanca Boa, beleza Te vim aqui Ó, oh my god Boa, falou Foi pro Void Tem outros ali, ó Tem mais um aqui, ó Te vim aqui, te vim aqui Pena que a cama não tanca, né Ele pode tanca Mas a cama dele não tanca Tá, te vim aqui Eu tô com uma maneira de ficar batendo Parando assim Eu vou me ferrar ainda Porque eu tô sem cama, velho Eu tô, eu tô, eu tô Ainda muito na Brinks, tá ligado? Não, mano Você não tem uma TNT, cara Por que que eu tô sentindo Que você tem uma TNT, cara Por quê? Por que que eu tô sentindo? É coisa da minha cabeça, né Você não tem uma TNT, né Você não tem uma TNT Você também não tem Plataforma do slime, né É, matei Boa, essa espada é muito boa, cara Eu adorei ela Tá, te vim aqui Ó, é o Naruto Agora ferrou, velho Agora eu tenho que fretar com o Noha aqui, velho Tá maluco Tá, te vim aqui Opa Jogo louco Pera Tá Boa Cara Não, maluco Tá ali embaixo ainda Se eu vou comprar bola de fogo Tipo assim, cara Eu tô um pouco ferrado nesse jogo Porque Ah, morreu O meu HP não recupera, sabe Então, tipo As coisas tá bem tensas Tipo assim Não recuperar o HP Faz muita falta Porque eu não consigo comer maçã Aí é complicado, né, meu amigo Aí Aí ferra todo o rolê Tá, tudo bem Tem o maluco do azul Ele subindo a torre Cara, seria muito bom Se eu conseguisse Tipo umas TNTzinha aqui Eu vou tentar pegar aqui rapidão Boa Uma esmeraldinha Tá Outra aqui Pera aí Boa Beleza Ah lá Ah lá Ah lá a briga A briga Matei Matei, 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 matei Boa Recuprei uma HP Isso que eu gosto Beleza Próximo Próximo Ok, ok E win Win Ah não, véi Que teimoso, hein, cara Pô, cara Já tava tudo certo Pra você morrer, véi Tá Ah Eu vou comprar a bola de fogo E vou tacar Ué O cara tava aqui, véi Conta a bolsa pra ele Pelo amor de Deus Ali What, bro Tá, beleza Acho que vai acertar lá a bola de fogo Será que vai? Acertou Ah, você jura, né, véi O cara não morreu Ai, mano Meu Deus do céu Isso aí, mano Taca lá a bola de fogo nele, véi Taca a bola de fogo nele, véi Acaba com ele de uma vez por todas Ele tá ali embaixo Vai Acerta ele, my friend Eu não sei porquê Mas eu tô sentindo que ele não vai acertar Então eu vou pegar aqui um pouquinho de De ferro, né E vou comprar a bola de água Porque a bola de água Is very, very good Mano, o único problema da bola de água É que eu tô sem adereço Estão Não tá multiplicando Ó o maluco lá embaixo Derrubei Falou, amigão E aí, galera 11 kills Duas camas quebradas Top demais, moleque Ó, eu voltei aqui no lobby Vou dar gol Basicamente, mano, ó Eu fiz as 5 kills Ganhei aqui mais 100 pontinhos Como vocês podem ver Ah, vocês não tão vendo que a minha física tá ali Mas eu ganhei mais 100 pontinhos Eu posso vir aqui e comprar isso aqui Né, porque pra mim é útil no momento Tá ligado? E também eu posso vir aqui, cara E gastar mais 10 chaves, né Pra participar do evento Vem aqui, gasto mais 10 chaves Aí, eu tinha ganho isso aqui Ganhei mais horas Aí eu ganhei mais 100 pontos Consigo vir aqui pegar XP Que pra mim hoje em dia é inútil Porque eu já tô level máximo Mas, é isso, cara Basicamente, tem essas runas aí pra vocês Pra vocês ficarem top da balada, tá Aproveita esse evento Que é um evento grátis Fera da balada E tamo junto, cara Dá muito like se você curtiu esse vídeo Inscreve no canal Tem mais dois vídeos hoje 1h30, 4h Valeu!